Vamos falar da Evolutime. A evolução é agora. Você deve estar mega preocupado com o futuro do seu filhão, né? A gente sempre se preocupa e com razão. Para você começar, já tem que ter um bom currículo. Como faz? Quem está dando a maior força para isso, para essa meninada toda, é Evolutime. A mensalidade é assim, bem pequenininha. E seu filho faz dez cursos grátis. Dez, mãe, tem informática, game, manutenção de computador, youtuber. Assiste só esse vídeo para você sentir a vibe da escola. Dá uma olhada. Aqui na Evolutime tem cursos de capacitação que vão preparar seu filho para sair na frente na procura do primeiro emprego. Se liga no que a Cleide tem para falar. A Evolutime é uma escola que já está no mercado há mais de 40 anos. Vem formando, preparando, capacitando os jovens para o mercado de trabalho. O curso oferece certificação, tudo certinho, né? Os alunos saem daqui com todos os certificados no seu currículo. Então passa a mão no telefone, liga agora e aproveita. Muito legal, né? Estava acompanhando aqui. Bora investir no talento do seu filhão. Então acesse agora mesmo, evolutime.com.br ou ligue 4003-959 para fazer a sua matrícula. Anotou o número? 4003-959. Se preferir, mande um WhatsApp para 119-4201-8884 com as suas dúvidas. Põe assim, ó. Hashtag. Partiu? Evoluir com o Evolutime. A evolução é agora. Está o telefone aí na tela para você. Não, 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 não Obrigado.